Bora Oliveira Bora Roberto É isso aí Pedrinho É teu filho, é isso aí Seu Luiz aqui É o padre, é a igreja Confissão e o hino Ô Pedrinho, Deus te potreja Chucai boca de sino A igreja conta os anos E nóis culta sorrindo É um rando até pequeno Eu falo e tu estás vendo Se Deus quiser lhe potreja Tua menina e o menino Oê Esse é o poeta Oliveira da armada Neldo de nilto zaeda Com pé descansa a mão Fazendo medo A cobra Fazendo raiva cancão E trabalhando sem pressa Que umas figuras dessa Mora no meu coração Oê Esse é o poeta Oliveira Olha o Roberto que está aqui Agora é o ferro no queixo, o boi é o ferro na pá E o sujeito ruim anda o ferro quente pegar Vamos embora Esse aqui é o seu Luiz da Munho, grande potência Tá bom, né Luiz? Olha aí Olha aí, olha aí O Oliveira é o Matisse da porra É o Matisse, esse aí é o seu Luiz, grande potência aqui Valeu seu Luiz, forte abraço